Esse é um dos ambientes que você vai aprender a construir através da Unity. Exatamente, no curso de Unity Avançado você vai aprender a construir diferentes tipos de ambientes com personagens, veículos, eventos, ações, menus. Você vai aprender toda a estrutura de se fazer um jogo em 3D através do curso Avançado com Unity aqui pela Camaleão Digitais. Você sabe, nós somos estúdio de jogos desenvolvedora com vários projetos publicados em diferentes plataformas, Play Store, Apple Store, Steam da Valve e vamos estar aqui compartilhando com você um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa expertise sobre como criar o seu próprio jogo na Unity em nível avançado. E aí faz toda a diferença. E você já sabe, suporte não só apenas 24 horas, como também você tem direita vídeo chamada onde professor e aluno podem não só interagir, ver a tela do computador um do outro e tirar de forma rápida e prática as dúvidas. O curso de Unity Avançado você vai adorar porque faz toda a diferença para você que quer desenvolver o seu próprio game. Você vai ver início, meio e fim, trabalhar com o desenvolvimento de tanto ambientes internos quanto ambientes externos, com gameplay, com ação e tudo mais que você puder imaginar. Te aguardo aqui pela Camaleão Jogos Digitais, tá ok? Até mais!